Quando falamos em renda fixa, duas das melhores instituições são o Banco Sofisa e o Banco Daicoval. Eu falo isso porque já analisamos várias instituições aqui no canal e quando o assunto é renda fixa, esses dois bancos sempre trazem boas opções. Se você ainda não investe, muito provavelmente você nunca deve ter escutado falar dessas instituições e muito menos deve achar que é confiável. Mas nesse vídeo nós vamos analisar juntos os pontos positivos e negativos dessas instituições, você vai entender como elas atuam, se essas instituições são ou não seguras e no final eu prometo que eu vou dar a minha opinião sincera. Como cliente, o que eu gosto e o que eu não gosto dessas duas instituições. Mas, como de costume, para você participar ainda mais desse vídeo e ficar cada vez mais didático, já deixa para mim aqui nos comentários. Se você já tem conta no Daicoval ou no Banco Sofisa, deixa o like nesse vídeo, comenta aí, sem enrolação, vamos para o vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Lucas Santos, se você está no canal FlyFizz, o canal que fala de investimentos do jeito que eu sei que você vai entender. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. O Banco Sofisa é um banco que foi fundado em 1961 e por mais que a sua popularidade não seja tão grande, é um banco tradicional com mais de 59 anos de história. Hoje o banco atua de forma 100% digital e desde a abertura da conta até o seu primeiro acesso, você não precisa de nenhum contato imano. Já o Banco Daicoval atua de forma física e digital. O banco tem mais de 40 agências físicas no Brasil e presta serviços em mais de 21 estados. A sede do Daicoval fica em São Paulo Capital e além da estrutura de um banco moderno, você ainda tem a experiência de uma instituição com mais de 50 anos de experiência. Então, analisando junto comigo aqui a saúde financeira de ambas as instituições. O Sofisa, como vocês podem ver aqui no Banco Data, tem uma saúde financeira sólida com lucro nos últimos 4 anos. Tem o índice de basileia de 14,1% e o índice de imobilização de 9,8%. O Daicoval, como vocês podem ver, também tem uma ótima saúde financeira com lucro nos últimos anos e tem indicadores de basileia de 13% e imobilização de 17,7%. Esses indicadores nos mostram a capacidade que o banco tem de honrar com seus pagamentos. O mínimo de basileia permitido pelo Banco Central é de 11% e o máximo tolerado pelo Banco Central de imobilização é de 50%. Então, como vocês podem ver, ambos os bancos têm uma boa proteção no quesito saúde financeira. Mas é aí que entra a diferença de uma conta para outra. Quando duas instituições são bem parecidas, o que irá de fato diferenciar qual delas é mais vantajosa são os benefícios que de fato trazem vantagens aos seus clientes. Por isso eu preparei aqui uma tabela com vários tipos de informações que eu, Lucas, como cliente, julgo serem informações importantes na hora de você escolher uma instituição. E através dessa tabela você vai conseguir visualizar o que de fato é uma vantagem e o que não é uma vantagem na hora de você escolher uma conta digital. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado nem pelo Sofisa, nem pelo Daicoval. Caso você queira saber ainda mais individualmente sobre essas e outras instituições, aqui nessa playlist estão todos os vídeos que nós já fizemos aqui no canal analisando várias instituições financeiras. Então depois desse vídeo, se você quiser saber mais informações individuais sobre várias instituições, clica nessa playlist que esses vídeos vão te ajudar. Então acompanha comigo aqui a tabela onde eu anotei algumas características e a gente vai entender juntos quais as vantagens do Daicoval e do Banco Sofisa. Começando pelo CDB de liquidez diária, que eu acredito que é o investimento mais competitivo de ambas as instituições hoje no mercado. Tanto o Banco Daicoval quanto o Banco Sofisa tem um CDB de liquidez diária, rendendo 110% do CDI. O CDB, para quem não sabe, é um título onde você está emprestando dinheiro para o banco e quando você investe você tem em mãos uma rentabilidade, um valor mínimo para investir e também um prazo de liquidez. Como esse CDB é de liquidez diária, tanto no Daicoval quanto no Banco Sofisa você pode resgatar em qualquer dia útil. Então ambos os bancos têm a mesma pontuação no quesito CDB de liquidez diária. O que vai diferenciar esses dois bancos é o aporte mínimo desses investimentos. No caso do Banco Daicoval, você tem um aporte mínimo para você investir de R$1.000. E no Banco Sofisa, tanto no CDB de liquidez diária quanto em outros investimentos, você tem um aporte mínimo de apenas R$1. Nesse quesito, o Banco Sofisa leva vantagem porque a barreira de entrada é muito menor e a partir de R$1 se torna um investimento acessível para todo mundo. Já no Banco Daicoval, como tem uma limitação de R$1.000, você seleciona melhor a carteira de clientes, pois você tem um aporte mínimo um pouco mais alto. Algo interessante que eu achei muito relevante de fazer uma comparação entre esses dois bancos é sobre ter renda fixa somente do próprio banco ou ter também de bancos terceiros. No caso aqui, o Daicoval emite os próprios títulos como LCIs, LCAs e CDBs e o Banco Sofisa também. Então, diariamente, você pode abrir lá a conta do seu banco digital, tanto do Daicoval quanto do Sofisa, que você vai encontrar vários títulos que são emitidos pelos bancos. E isso é muito bom porque quando você faz uma análise geral ali da instituição e você vê que o banco está emitindo um título, a segurança e o lastro atrelado àquele investimento é muito maior porque é fácil de você analisar, já que você já tem conta naquele banco. Então, tanto o Banco Daicoval quanto o Banco Sofisa levam um ponto por terem títulos emitidos pelo próprio banco. Já a parte de títulos de terceiros, somente o Daicoval leva vantagem, pois no Banco Sofisa você tem boas opções de renda fixa, mas você só tem títulos emitidos pelo Banco Sofisa. O Banco Sofisa não libera para você investir em outros títulos ou ele fazendo somente o meio campo. Já no Banco Daicoval você tem títulos como CDBs, LCIs, entre outros títulos em renda fixa, que não são somente emitidos pelo Daicoval e sim de terceiros. Então, o banco atua ali como uma corretora fazendo o meio campo entre o investimento e o investidor. E isso é uma vantagem muito grande quando o assunto é ter uma conta e uma corretora que você não fica limitado ali somente em ter investimentos do próprio banco. Então, um ponto para o Daicoval, nem um ponto para o Banco Sofisa nesse quesito de renda fixa de terceiros. Também falando em renda fixa, nem o Banco Daicoval, nem o Banco Sofisa enquanto eu gravo esse vídeo, tem a possibilidade de você investir no Tesouro Direto através do aplicativo do banco. Então, se você tem conta no Banco Daicoval, no Banco Sofisa, você já pode ter notado que você não consegue investir no Tesouro Direto. Coisa que você consegue fazer em outras corretoras, como o Banco Inter, no Invest, entre outras corretoras que também são bem conhecidas. Esses bancos são bem conhecidos na parte de renda fixa, mas hoje eles ainda não têm a possibilidade de você investir no Tesouro Direto através do próprio aplicativo, o que, na minha opinião, é um ponto negativo visando que você tem essa opção em várias outras corretoras. Mas, no Banco Daicoval, você tem a possibilidade de fazer uma aplicação programada. Então, você consegue entrar em contato com a instituição e você consegue fazer uma aplicação programada para todos os meses sair um valor específico da sua conta e ir direto para um título no Tesouro Direto. Basta você entrar em contato com a instituição que você terá essa possibilidade. E, no Banco Sofisa, você não tem essa possibilidade. Por isso, vamos colocar aqui um ponto para o Daicoval e nem um ponto para o Banco Sofisa. Na parte de fundos de investimentos, você que é um pouco mais conservador ou até mesmo agressivo e gosta de escolher fundos e diversificar, no Banco Daicoval e no Banco Sofisa, você tem a opção de fundos de investimentos. Então, vamos colocar aqui um ponto para cada um. E, na parte de Home Broker e renda variável, que é a opção de você investir em ações, fundos imobiliários, utilizar o Home Broker através do aplicativo, somente o Banco Daicoval tem essa possibilidade. O Banco Sofisa ainda não tem. Então, um ponto para o Daicoval. O que eu acho bacana também colocar aqui na nossa tabela, que eu acho muito válido, é a gente escutar os clientes das instituições entender qual a nota do banco no reclame aqui. Então, como vocês podem ver aqui, o Banco Daicoval tem uma nota de 7.0 classificada como boa e o Banco Sofisa tem uma nota de 8.5 classificado como ótimo. As duas instituições têm uma nota bacana, mas como o Banco Sofisa tem uma nota muito maior, vamos colocar aqui um ponto para o Banco Sofisa, nem um ponto para o Daicoval. Continuando aqui a nossa lista, tanto o Banco Daicoval quanto o Banco Sofisa também tem opções de cartão de crédito. Então, um ponto para cada uma dessas instituições. Depois eu falo um pouquinho mais, pois eu tenho o cartão do Banco Sofisa. Agora, eu acho que é algo que diferencia bastante as duas instituições e o que é muito benéfico para as pessoas que estão abrindo a sua conta pela primeira vez é que essas duas instituições dão opções de bônus para as pessoas que abrem a sua conta pela primeira vez e fazem um investimento. No Banco Daicoval, você é investindo a partir de R$10.000 por pelo menos 30 dias em qualquer investimento da renda fixa. Em até 30 dias, o Banco Daicoval te dá R$100 de bônus e ele te dá R$200 de bônus por indicação caso você indique o Daicoval para outros amigos e eles cumpram exatamente essas regras. No Banco Sofisa, enquanto eu estou gravando esse vídeo, você investindo a partir de R$1.000 em qualquer investimento da renda fixa com vencimento acima de 60 dias. Em até 30 dias, o Banco Sofisa te dá R$50 de bônus. É válido também falar para vocês que o Banco Sofisa sempre abre promoção relâmpago e esse bônus de R$50 passa a ser R$100. Porém, como o Banco Daicoval dá uma opção de bônus maior tanto na parte do primeiro investimento quanto na parte da indicação, vamos colocar aqui um ponto para o Banco Daicoval. Lembrando que se você ainda não tem conta em nenhuma dessas instituições e quer participar dessas promoções, os links para você abrir a sua conta gratuitamente estão aqui na descrição. E eu também acho legal a gente colocar aqui na nossa tabela a nota desses aplicativos no App Store porque é bacana a gente entender sobre a acessibilidade. Então, o aplicativo do Daicoval tem uma nota de 4.0 no App Store e o Banco Sofisa tem uma nota de 4.7. Sendo assim, um ponto para o Sofisa, nenhum ponto para o Banco Daicoval. Como vocês puderam ver aqui, as duas instituições são bem parecidas e vão se diferenciar em alguns aspectos específicos dependendo do que você busca como cliente em um banco digital. Na minha opinião, em particular, deixando a tabela de lado agora, o Banco Daicoval está um pouquinho à frente do Banco Sofisa em relação à acessibilidade e às opções de investimento. Por outro lado, o Banco Sofisa tem um atendimento ao cliente melhor e também mais acessibilidade. Como eu disse para vocês, eu tenho conta nas duas instituições, gosto bastante do Sofisa e do Daicoval, mas agora eu vou dar a minha opinião sincera como cliente e você vai conseguir ter um feedback sincero de quais as vantagens e as desvantagens dessas duas instituições. Então, falando agora do Banco Daicoval, eu como cliente já tive um único problema na instituição que foi quando eu errei a senha do meu aplicativo e não conseguia ter acesso ao app. Eu entrei em contato com o Banco Daicoval via WhatsApp e eu percebi que o atendimento deles via WhatsApp também era bem devagar. Então, o que aconteceu? Eu mandei uma mensagem para o Daicoval, a mensagem demorava ou para chegar ou para eles responderem e eu fiquei ali praticamente uma semana sem conseguir resolver o meu problema. Porém, depois que as mensagens chegaram, eu também mandei mensagem via e-mail, eles me deram um atendimento muito personalizado e conseguiram resolver o meu problema. Porém, eu fiquei uma semana ali com a senha bloqueada do meu aplicativo, o que é algo bem negativo, pensando que em outras instituições você conseguiria resolver isso em apenas alguns passos. Outro ponto que, na minha opinião, ainda é um ponto negativo em relação ao Daicoval é que você tem alguns bugs ali quando você vai fazer o Pix. Por exemplo, você vai fazer um Pix de R$1.200, e esses R$1.200 é exatamente o valor que tem na sua conta. Se você digita R$1.200 por corrido ali no aplicativo, o que acontece comigo é que o aplicativo fecha e você tem que refazer a operação. Você consegue fazer o Pix normal, nunca teve nenhum problema, sempre chegou direitinho todas as transações que eu fiz, mas de vez em quando acontecem esses erros, onde eu coloco o valor total. A hora que eu escrevo, ele fecha o aplicativo e abre novamente, depois eu tenho que refazer a operação. Então, são coisas bem simples. Eu sei que todos os bancos digitais têm alguns tipos de erros, alguns bugs, mas achei pertinente eu comentar aqui com vocês para dar a minha opinião sincera. Agora, em relação ao Banco Sofisa, também já sou cliente deles já faz algum tempo, inclusive eu tenho o cartão Black aqui do Banco Sofisa, ainda não tem tantos benefícios, mas é um bom cartão. O Banco Sofisa, eu acredito que eles precisam melhorar a parte do aplicativo em geral. O aplicativo em si apresenta alguns tipos de lentidões, então, às vezes você vai ver o extrato, às vezes você vai ver o seu bônus, ou você vai fazer uma transação, até mesmo investir em renda fixa, o aplicativo ainda é um pouco lento. O layout do Banco Sofisa também não é inovador, tanto quanto um banco Inter ou Nubank, que são instituições muito maiores, então, nesse quesito, em aparência e também aplicativo, o Banco Sofisa ainda é um pouco lento em relação a outras instituições. E como eu disse para vocês, a parte de cartão de crédito do Banco Sofisa, eu acredito que ainda é algo que eles precisam melhorar, pois o lançamento das faturas fica difícil de você entender, e você vê que o aplicativo não atualiza em tempo real ali, o que você acabou de comprar, não chega a tantas mensagens assim, para você entender de fato, quando vai ser lançada a fatura, o que você passou, o que você gastou, o aplicativo ainda tem um pouquinho de delay. Como eu mencionei para vocês, essas são as minhas opiniões sinceras como cliente, apesar de eu gostar muito do Banco Daicovai e do Banco Sofisa, acredito que ambas as instituições ainda têm vários pontos que precisam melhorar. Como eu falei para vocês, esse vídeo não é patrocinado por nenhuma das instituições, é sim mais um dos vídeos que fazem parte da nossa playlist, Analisando Bancos Digitais, que você pode analisar tanto esses dois bancos, como outras instituições, eu já deixei o vídeo para vocês aqui na playlist. Agora, sabendo de tudo isso, olhando essa comparação, escutando a minha opinião sincera sobre as duas instituições, e a minha opinião como cliente, eu quero saber da sua opinião, o que você achou desses bancos, e se você já tem conta em alguma dessas instituições, comenta aqui embaixo o seu feedback, positivo ou negativo, porque eu tenho certeza que isso pode ajudar muita gente. Lembrando que para você participar das promoções desses bancos, é só você abrir a sua conta com o link que está aqui na descrição, você pode abrir a sua conta gratuitamente, testar e ganhar dinheiro. Caso você ainda não seja inscrito no canal, já se inscreve aqui para você não perder nenhum vídeo, ativa o sininho de notificações para você sempre ser avisado quando sair um vídeo novo, e me segue lá no Instagram, que é arroba canal FlyFizz, porque lá eu consigo te dar uma atenção ainda mais de perto. Do mais, eu te aguardo até o próximo vídeo, e tamo junto. Valeu!